Olá Amazônidas, uma ótima tarde para vocês. Está no ar mais uma edição do seu Amazônia Agora, direto do Horto Florestal em Rio Branco. Esse espaço que você já conhece, mas só para você que está aqui em Rio Branco, que ainda não tem o hábito de visitar, é um lugar que fica aberto de 5 até 8 horas da noite, nem um dia. Na Amazônia, mais do que em qualquer outra região do país, a natureza é determinante para as condições de logística e deslocamento na região. E no Acre não é diferente. A natureza também interfere na logística do Estado, seja no fluxo aéreo, terrestre ou fluvial. No Acre, o transporte fluvial só é possível durante o período chuvoso, quando o nível das águas sobe. Nessa época do ano, os rios ficam assim, praticamente secos. As chuvas também influenciam no transporte terrestre, na qualidade e na manutenção de estradas e rodovias. Em 2014, durante a cheia do rio Madeira, quando a água cobriu parte da rodovia BR-364, o Estado do Acre ficou isolado do restante do país. A construção da ponte sobre o rio deve evitar que esse isolamento se repita no futuro. Nós não temos uma conexão direta por terra com o restante do país. Agora está em construção a ponte entre Rondônia e o Acre, que vai favorecer bastante a questão logística aqui, pelo menos o transporte rodoviário. Nós temos a falada já e sonhada ferrovia, interligando os litorais também, junto, paralelo à nossa rodovia interoceânica. E quem circula pelas estradas acreanas, como, por exemplo, os caminhoneiros que levam ou trazem mercadorias para o Acre, encontram muitas dificuldades nesses caminhos. Difícil. Isso se torna difícil, porque o frete é barato e a estrada do Acre está muito ruim. Não é dificuldade grande, viu? A gente tem que gostar mesmo para poder estar nessa vida aí, para chegar até aqui. Além da logística por terra, o estado do Acre conta com a rota aérea, através do aeroporto Plácido de Castro, onde três companhias aéreas são responsáveis por interligar o estado às outras regiões do país. Mas tem um detalhe. Devido à distância, o valor da passagem pode chegar a 4 mil reais num voo entre Rio Branco e Brasília. O fator distância é um fator que nos prejudica muito aqui. Não só na questão do combustível, mas na questão de peças de reposição, material para manutenção, os próprios insumos que o aeroporto em si precisa para funcionar, a grande maioria vem de fora. E você acabou de acompanhar a reportagem da nossa equipe aqui do estado do Acre, o Bleno Caleb e o Endel Silva, que mostraram um pouquinho da realidade da logística aqui no estado do Acre. Logística essa que muitas vezes é determinada pela natureza. Vamos agora acompanhar como é esse setor no estado do Amazonas, porque no Amazonas a logística ainda é uma das principais barreiras enfrentadas pelos comerciantes, que além de terem que esperar bastante tempo pela chegada de matérias-primas, ainda tem que lidar com os consumidores, que é claro, recebem produtos com um alto custo. Essas são apenas algumas das imagens do atual cenário logístico da Amazônia. A falta de estrutura nas estradas é um dos principais problemas enfrentados por empresários que precisam delas para transportar os produtos. Os nossos portos são os portos do tempo do Brasil colônia. Rodovias, praticamente nós não temos nenhuma. Até a Manaus e Porto Velho, que era uma rodovia de integração nacional, está abandonado. O governo brigando com o governo para não abrir a rodovia. Por este motivo, o comércio local acaba utilizando outras rotas mais demoradas, como as hidrovias e de alto custo, como as aeroportuárias. No Amazonas, 80% dos produtos importados e exportados pela Zona Franca e comércio de Manaus passam pelo Porto Chibatão, o maior complexo da América Latina, com 2 milhões de metros quadrados. A Ásia é a principal exportadora de matéria-prima do Estado. O tempo de transporte é de 45 a 60 dias. Já os produtos fabricados aqui levam entre 15 a 18 dias para chegarem aos seus destinos, pois são distribuídos para os principais portos do país, como o de Santos, em São Paulo. Por mês, o local movimenta aproximadamente 30 mil teus de cargas e deve aumentar com a conclusão das obras de reestruturação que está sendo realizada desde 2012. Então a gente tinha uma capacidade de atracar até 4 navios simultaneamente e hoje a nossa capacidade a gente tem para atracar até 6 navios simultaneamente, ou seja, operamos 6 navios de uma única só vez. Com investimento de mais de 260 milhões de reais, os trabalhos devem ser concluídos até dezembro desse ano e aguardam pelo processo de alfandegamento da área de expansão por meio da Receita Federal. E agora vem a Receita Federal, ela vem verificar e analisar se os processos, se as normas de alfandegamento estão sendo cumpridas. Geralmente é a questão de segurança internacional, geralmente é a parte de controle de acesso, ou seja, as normas de alfandegamento estão sendo cumpridas. Apesar disso, o presidente da Federação do Comércio afirma que muito ainda precisa ser feito para melhorar a logística na região, pois são roupas, calçados, acessórios, entre outros produtos que chegam mais caros no bolso do consumidor. Com certeza, você compra a sua camisa muito mais cara, o seu sapato muito mais caro, por causa da logística. Se você tivesse rodovias, ferrovias, portos, aeroportos... Está aí, gente, mais essa parte das nossas reportagens, para você entender como funciona a questão da logística aqui na nossa região amazônica. E agora eu quero comentar um pouquinho sobre esse lugar maravilhoso que nós escolhemos para ser o cenário de hoje, que é o Horto Florestal, um dos lugares mais frequentados pelos rios branquenses aqui na capital atriana, gente. Um lugar muito bacana, que tem várias espécies da nossa flora e também é utilizado para praticar esportes. Muita gente vem até aqui ao Horto Florestal para caminhar, fazer várias atividades físicas, como dança, musculação e muito mais, gente. E vale a pena você conhecer quando vier até Rio Branco. O Horto Florestal, gente, fica aberto todos os dias do ano, não importa se é sábado, domingo ou feriado. Todos os dias está aberto desde 5 da manhã até as 8 horas da noite. Uma ótima opção para você que quer sair do sedentarismo. Não tem desculpa, viu, gente? Um lugar que fica aberto o ano inteiro de 5 da manhã até 8 da noite é muito bom para quem quer praticar atividades físicas. E falando no Horto Florestal, a gente vai conversar no próximo bloco sobre acessibilidade de um evento que vai ter aqui na capital atriana na próxima segunda-feira, um cadeiraço para chamar a atenção para os deficientes físicos. E você não pode perder porque o intervalo é rapidinho, então não saia daí. E você não pode perder porque o intervalo é rapidinho, então não saia daí.